Fala galera, aqui quem fala é o João Pedro Gamebr, trazendo mais um vídeo da nossa série Lumber Tycoon 2, hashtag 17. Galera, bora comprar uma coisa, quer dizer, nenhuma coisa não, uma refinadora, uma nova, porque a antiga eu já tirei, porque ela já estava, quer dizer, eu já estou com dinheiro suficiente para comprar, essa nova refinadora, então, deixa eu ver, toda vez quando eu venho aqui, aí está desse jeito, eu junto e não dá galera. Então, vou de carro, porque uma refinadora nova aí, que a segunda, custa R$ 1.600,00, e eu estou com R$ 1.653,00. Esse aqui, que eu vou comprar, que é uma, que se a pessoa comprar cada vez uma refinadora nova, aí é para madeira grande, escutou galera? Agora, agora, eu vou levar, agora, bora lá, para a minha terra. Deixa eu aumentar o volume. Pronto galera, chegamos, agora, vou abrir essa caixa, vou colocar no canto que eu quero, vai ser aqui, Pronto galera, uma nova refinadora, eu vou ajeitar aqui. Pronto galera, já ajeitei, está boa. Agora, bora fazer o teste. Só vou pegar a madeira grande, porque tem a terceira também, eu estou com a segunda. Pronto galera, já caiu, agora, vou pegar o grande. Eita, virou sozinho. Então, vou por aqui, subir, pulei. Pronto galera, agora, bora lá, na minha terra, fazer o teste. Pronto. Pronto galera, agora, bora lá, na minha terra, fazer o teste. Pronto, galera. Agora, bora lá. Agora sim. Vai. Aqui tem que cortar. Eu vou cortar. Aqui tem que cortar. Vou no outro lado aqui. Pronto, galera. Agora vou ver. Deu certo, galera. Então é para a madeira grande. Essa refinadora. É muito boa. Vou levar para ganhar a grana. Então, a segunda é boa. A segunda refinadora é boa, galera. Agora eu vou levar. Vou levar. E também, galera, eu tenho que juntar dinheiro toda vez para aumentar a minha terra outra vez. Porque só falta duas partes na minha terra. Ou quatro. Quando eu terminar de aumentar a minha terra toda, galera, aí eu vou começar a construção da casa. Porque a segunda terra que tem que aumentar é seis mil. Eu acho que a terceira é nove mil. Porque pode ser de três, três. Pronto, galera. Então, galera, esse foi o vídeo do hashtag dezessete da nossa série Lumber Tycoon 2. Então, galera, se gostou desse vídeo, dá um joinha aí nesse vídeo. Se inscreva no meu canal. Compartilhem. E tchau.